Olá aí moçada do YouTube tô com mais vídeo para o canal e hoje vou trazer um vídeo super legal para vocês e hoje vou te ensinar a vocês pessoal como tá baixando e instalando o jogo Marvel vs Capcom doce pessoal para você mas esse jogo pessoal você vai precisar de um emuladorzinho aí que bastante gente deve ter esse computador instalado para estar jogando os nomes que várias gente gosta que é o PCSX12 pessoal eu vou precisar só desse programa do torrent WinRAR só pessoal só basta isso e não vou te ensinar a vocês pessoal como tá instalando o programa não eu tô ouvindo meu canal ensinando como você instalar e eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí para você estar baixando e agora se você já estiver instalado não precisa não pessoal mas hoje o foco é como tava sendo instalando o Marvel vs Capcom doce e vamos lá para o tutorial vamos baixar esse arquivo rápido vai estar todos pessoal vocês vão dar o botão direito nele e vão apertar no botão extrair aqui mas depois que você apertar no botão extrair aqui vai ter mais de ida aqui pessoal aí vocês podem estar aguardando em qualquer canto sem mais de ida pessoal mas não pode apagar ela no meu caso vou deixar análise de trabalho deixei ela aqui agora vocês vão abrir seu programa PCSX2 e vou executar ele pessoal que é como administrador pronto pessoal esperou carregar tudo aqui e depois vocês vão vir em vou escolher para eu porque já tenho a iso selecionada aqui mas vou deselecionar para ela aqui para ver se eu vou vir aqui ó pessoal porque na minha aqui eu já tenho selecionada essa iso aqui vocês vão fazer o seguinte ó vocês vão apertar em sistema vai vir carregar cd completo ou carregar cd rápido aí quando vocês clicar aí vai aparecer uma para você escolher o que você escolher onde está a iso do jogo ou então você pode estar vindo aqui pessoal cd dvd e vão vir selecionar seleção de iso aí você vai botar nesse botão aqui procurar e aperte lá e depois você vai editar sua iso pessoal no meu caso está na área de trabalho aí vai estar a iso aqui do jogo vocês vão abrir mas depois que você apertar em abrir pessoal vocês vão vir em sistema carregar rápido ou completo eu vou apertar e carregar rápido mas antes vamos conectar meu controle né pessoal selecionou, toque, carregar rápido pode ver que o jogo já abriu corretamente aqui vocês podem estar configurando seu controle no meu caso tem um joystick daqui para jogar se tiver dando uma, se o jogo tiver leite aí pessoal porque eu to gravando aqui também e ainda é mulado é meio ruim para gravar tem vários joga boneca que vocês escolheram mas eu vou fechar o jogo aqui pronto pessoal, você pode ver que o jogo está funcionando corretamente mas se você quiser jogar pro futuro você pode estar vindo configurações controles, pad, configuração de plugin, pad 1 e configura seu controle no meu caso é o joystick de bluestion 2 e eu configurei e to jogando normal aí pessoal e aí vai do seu gosto eu vou sair do emulador porque já demonstrei que o jogo está funcionando e é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje se você gostar já deixa aquele like, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos pessoal valeu e até a próxima pessoal fui, vamos bater meta de 300 inscritos vamos lá pessoal Tchau